Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia pra vocês! Hoje é terça-feira, são 10 e pouco da manhã eu acho e sim, eu estou um pouco mais produzida, passei um corretivizinho aqui pra esconder as olheiras e só falta passar o batom porque eu vou gravar pra vocês hoje pra quem é a Armin aqui no meu canal, eu acho que vai gostar bastante Hoje, como eu falei, eu preciso gravar, porém o resto do meu dia vai ser como qualquer outro Total surpresa Então bem-vindos a mais um vlog Essa é a condição da pessoa que passou 1 hora e 2 minutos gravando o vídeo Eu nunca gravei um vídeo tão comprido na minha vida, gente Esse com certeza vai ser o vídeo mais comprido que vocês vão ver no meu canal Eu tô me sentindo como se eu tivesse feito todos os rappers do Suga possível De tão rápido que eu falei pro vídeo não ficar comprido e ainda ficou comprido Agora eu não sei o que que eu vou fazer Mas eu vou dar uma descansada agora, vou dar uma respirada Muito calor, gente, meu Deus do céu E aí meu pai fica esfregando na minha cara que ele tá num frio de 5 graus Eu queria estar com meu pai no sul, gente Você ouviu o que a avó falou? Quer pra eu te dar um fricassê? Com arroz Você vai comer? Hum? Ou você vai ficar na mordemia na minha cadeira? Gostou da minha cadeira? Hum? Você vai comer? Vai? Não? Você vai comer? Você vai comer? Hum? Você vai comer fango? Vamos pegar então arroz com fango? Hum? Vamos? E vamos, meninão Vamos, meninão Vamos sim Quer ver se você vai comer, hein? Viu? São meio dia e meia E eu tô esquentando a comida pro Nick É... Não tô afim de comer arroz Então, na verdade, eu preciso ver se esse arroz tá bom, né? Queimar? Sabemos que ele tá queimando, né? Enfim Olha quem tá ali Né, menininho? Eu não sei o que eu vou comer Minha mãe também não sabe o que vai comer Onde se amedestra é isso Sabe? Fazer tudo com as duas mãos Acho que eu preciso comprar um micro-ondas novo Estão ouvindo esse barulho? Medo Hoje eu preciso escrever também Obrigada, micro-ondas É... Então... Gente, é normal sair fumaça do micro-ondas? Tá meio estranho tudo Domingo eu fui tentar fazer o fricassê O liquidificador saiu fumaça Agora o micro-ondas Saiu fumaça também Medo São duas e meia da tarde E a minha mãe não chegou ainda Tô começando a ficar um pouco preocupada Eu tava vendo alguns vídeos meus É... Que eu lancei semana passada Quanto a gente precisa... É... Esconder... É... Coisas que a gente conquista na vida Coisas que a gente quer pra nossa vida Coisas que a gente sonha E tudo mais Por causa de pessoas que estão perto Mas ao mesmo tempo a gente sabe que... Não torce tanto assim Ou tem uma pessoa que é próxima minha É... Acabou vendo meu vídeo de sexta E... A gente não tá falando sobre nada Como eu falei pra vocês Eu dei spoiler Mas... É... A gente não sabe ainda se vai dar certo É... E o por isso que eu não vou falar pra vocês O porquê da gente É... Não falar nada É uma mudança pra minha vida E pra vida dos meus pais É... É... É uma coisa que vai nos fazer bem É uma coisa... Uma conquista nossa E o que me magoa É... Ter que esconder isso Da pessoa Sabe? Ter que fingir que nada tá acontecendo Que a gente não tá correndo atrás dessa conquista Porque senão essa pessoa Pode colocar olho gordo Pode falar coisa Isso é uma coisa que... Gente, eu fico muito fula da vida Sabe? A gente tem que esconder Sonhos, conquistas Que não tem olho gordo Não tem inveja Não tem a coisa contra Sabe? A gente queria contar Pra duas pessoas Próxima gente Mas... A gente não conta E eu acho que essas pessoas Até talvez já saibam Porque também assistiram o meu vídeo A gente não sabe se vai realmente dar certo É por isso que eu nem contei pra vocês O que realmente é É... A gente teve sim aula É... De carro automático Porque a gente quer aprender Porque no futuro A gente pensa sim Em pegar um carro automático É... E depois da aula que a gente teve Eu vi o quanto mais fácil É dirigir um carro automático Mas... Eu tenho certeza Que quando esse momento chegar A gente não vai poder contar pra certa pessoa Sabe? Pra certas pessoas Não é só pra uma Mas é pra várias pessoas Porque... Talvez tenha olho gordo Eu fico muito triste Saber que eu tenho pessoas Que eu me importo Que eu amo E que ao mesmo tempo Eu fico muito chateada Porque essas pessoas parecem que Não torcem pra... Pra coisas melhores na minha vida E na vida dos meus pais As pessoas Elas julgam muito Muito O que as outras têm O que as outras conquistam O que as outras sonham Mas não para pra pensar Não para pra ver O que... O quanto essa pessoa ralou Pra ter tudo isso Sabe? É muito fácil as pessoas Apontarem o dedo E falar Ah, aí ó Tem um monte de coisa Gasta à toa Sabe? Ai, vai pra não sei onde Ai, porque não sei o que Eu caguei ontem, na verdade Quando eu fiquei sabendo Que a pessoa viu o vídeo Eu caguei Porque, tipo É só um vídeo Eu não falei o que que era Eu acho que nem vocês Talvez tenham notado O que que era Descoberto o que que é Essa coisa É... Porque realmente Eu dei um spoiler Que pode ser assim Pra tudo Machuca, sabe? Eu queria saber Se isso machuca em vocês também Ter que esconder As suas conquistas E os seus sonhos Enquanto não dão certo Pra que dê certo Sabe? Eu fico bem chateada Com isso, sabe? É isso que eu queria Conversar com vocês É... Eu vou começar a editar O vlog Já pra vocês também Eu vou ligar pra minha mãe Saber onde que ela tá Porque eu realmente Tô começando a ficar Bem preocupada Mãe, você fez um? Você fez um? Não, oi É o Elis É o Elis É o Elis E esse daqui É o que começa O nome da mamãe Já chegamos aqui Na minha avó Como vocês podem ver Eu passei um batom vermelho Porque eu estava gostando De passar batom vermelho É... E... Memel veio me fazer companhia É... A minha mãe Ela chegou Um pouquinho depois Do que eu gravei pra vocês É... Vem, Memel Vem E... Agora Eu vou Vou escrever E vou assistir Laços de Família Porque eu quero muito Assistir essa novela Então fica aqui, hein, Niki Meu avô deixa o portão aberto Perigo E aí É... O Fred tá aqui também Eu vim aqui pro... Pra casa do meu bisavô Pra gravar o vídeo Porém Eu lembrei que amanhã Eu vou ter amanhã Livre, então É... Eu vou gravar um vlog pra vocês amanhã Aí eu converso um pouquinho com vocês Sobre os assuntos que eu quero conversar com vocês Se encaixa naquele vídeo que eu já gravei Eu vou deixar aqui Onde eu falo que eu sou muito mente aberta Quem gosta de calor aí? Olha Eu não sei como que você gosta Sinceramente Eu suporto calor, gente Eu odeio calor Eu odeio, 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 odeio calor Eu baixei o aplicativo do Topic É... Pra quem não sabe o que é o Topic É... O Topic é uma prova Que você faz Quando você vai entrar Numa universidade Pra aprender coreano Eles basicamente vão testar O básico do seu coreano Um pouco do seu coreano Que você sabe É... Sobre a Coreia Sobre as coisas que envolvem a Coreia Então Eu baixei o aplicativo Vou deixar o nome dele Aqui pra vocês É... Caso vocês estejam interessados Em fazer Tipo um teste É uma simulação do Topic Já pra vocês se acostumando É... São 25 perguntas Em cada teste E 95 segundos Pra responder É muita pressão Primeira vez que eu fiz o teste Eu acertei 10 questões De 25 Eu já me considerei vitoriosa Mas não é o suficiente Pra gente Entrar na faculdade Na Coreia Então a gente precisa Estudar mais Não é mesmo? Mas é isso, gente Não é mesmo? 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 O que é isso?